Começa a menos que... Márcio toca Tocou pra Roberto Roberto pega a bola Tocou pra Beto Beto vai partir na lateral Faz Beto Lateral para o time do Juventus O Treze pega a bola Vai cobrar o lateral Cobro na lateral Camisa 11 Camisa 11 olha bem o tempo Lançou pro camisa 9 O Beto pega a bola Partiu pra Leandro Olha o Roberto Leandro Tira Toninho com tudo Beto Beto Tocou pra Márcio Márcio lançou Roberto Pra fora Márcio Vai lá o camisa 13 Chega Chega Tirou Leandro Não foi falta não de Zui Pegou Pega Leandro Tocou pra pegar Toninho Tocou pra Roberto Roberto Tolhou Tocou pra Leandro Bateu A torcida Uma loucura Tocou pro camisa 11 Olha o jogo Chega no Roberto No Roberto Tocou pro camisa 13 Treze cortou Pega Márcio Lindo lançamento Vai Roberto Roberto Toca a cabeça Márcio Beto pega Tá filmando caramba Tocou pra Roberto Tocou pra Roberto Roberto bateu Na trave Explode no travessão E tempo Acaba o primeiro tempo Diz aí Renato O que você achou do primeiro tempo? Só deu raio Mas, eu vou lá Tocou pra Tocou pra Tocou pra Tocou pra Tocou pra Tocou pra